Música Como a sobreviver se você não tá com nenhum balde d'água Então, bora pro vídeo Então a primeira coisa aqui que você vai fazer é o seguinte Você vai manter a palma Segundo O que que você vai fazer? Você vai cair Dei na... Eu saí do... É, galera, eu sobrevi Mas eu vou ter que fazer tudo de novo Eu vou voltar lá em cima rapidinho e já volto E agora, galera, o que que você vai fazer? Você vai cair E você vai sair da partida Não deu pra fazer, Zé Você vai ter que ser... Na hora que você estiver caindo, eu vou dar a dica Na hora que você estiver caindo, vocês vão lá Vão pausar o jogo, vão sair da partida Depois eu vou voltar Eu vou tentar mostrar pra vocês de novo E volto de novo E agora, o que que você vai fazer, galera? Você vai... Você tá caindo? Você sai do jogo imediatamente Você sai do jogo imediatamente Entra de novo Mas eu morri Entra de novo e olha isso Você sobreviveu Mas eu nasci no mesmo bloco aqui, ó Vou mostrar pra vocês de novo, ó Sai do jogo e... Que raiva Você tem que sair do jogo o mais rápido possível Você tem que ser rápido Sair do jogo Aí depois entrar Mas é isso Como sobreviver no Crash Team Man Sem usar balde d'água Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau